Uma meia, meia feita. Uma meia, meia feita. Outra meia por fazer. Diga-me lá, menina, quantas meias vem a ser? Eu esta nunca consegui perceber. Elas estão a ter uma. É uma meia. É uma meia? Não é. É meia. Meia, meia. Uma meia, meia feita. Está só meia. Outra meia por fazer. Ah, menina, quantas meias vem a ser? Há pessoas que falam não uma, mas não. Ela só é meia meia.